Fernando, mudando de assunto, aproveitando a oportunidade que você está aqui, o FN3, nós do Jornal do Povo, do Grupo RCN de Comunicação, já estamos abordando esse assunto há alguns dias, inclusive na edição passada do Jornal do Povo, a gente trouxe uma matéria especial sobre isso, na edição de amanhã também, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre o FN3, porque a gente sabe da importância dessa obra. Eu gostaria de saber a sua opinião, quanto empresário, quanto representante dessa associação, que representa tantos empresários, comerciantes, qual a importância da retomada desta obra, e vocês pretendem cobrar também a retomada da UFN3? Sem sombra de dúvida, no final do ano passado, nós sentimos com a ministra Tereza Cristina, não só a Associação Comercial, mas já um movimento das entidades, das principais entidades, na ocasião me lembro da Brasel e do Sindicato Rural junto, e aí pedimos para ela posicionamento em relação ao que estava acontecendo, ela deu respostas para a gente, mas depois daquele momento também o cenário econômico, o cenário até interno da Petrobras mudou, o presidente caiu, entrou outro presidente, e as coisas mudaram. No contexto do UFN3, as coisas mudam a todo momento, e a grande dificuldade que a gente tem é de ficar sabendo em que nível que as coisas estão. Então a gente conversa com o deputado federal, ele fala, olha, eu estou vendo aqui, vi com tal diretor aqui da Petrobras, está nesse nível. A gente conversa 30 dias depois, isso regride, né? Porque, Ana, a gente, como empresário, você pediu para mim da minha visão empresarial, a gente entende que a venda da Petrobras é uma questão de mercado. Ninguém vai comprar uma empresa que não consegue garantir a matéria-prima para ela produzir. Esse é o grande engodo hoje. A gente tem certeza que a Petrobras, numa administração tão liberal quanto é essa do governo Bolsonaro, tem toda a intenção de vender a Petrobras, ou de vender a UFN3, me desculpe. A gente sabe que existe uma demanda a nível local, Brasil, interno, para o fertilizante produzido na UFN3. A gente sabe, então, que existe uma viabilidade de mercado para o produto que vai ser produzido aqui na UFN3. O que a conta não fecha... Ah, então, por que a conta não fecha, Fernanda? A conta não fecha porque o governo brasileiro, por questões diplomáticas, por questões estratégicas, não consegue garantir o gás natural, que é a matéria-prima para a produção do fertilizante. No momento que o governo brasileiro conseguir resolver essa questão, eu tenho certeza que o negócio sai. O negócio sai. Então, a gente precisa de garantir os contratos para fornecimento do gás na quantidade que a gente precisa em Três Lagoas. Isso é premissa para qualquer investidor colocar a mão nessa estrutura. E com relação à estrutura, Ana, eu também, você sabe, eu sou estudioso da industrialização do Mato Grosso do Sul. Eu digo para você, com certeza, a Petrobras tem... A UFN3 tem força para ser o maior investimento da história do Mato Grosso do Sul. Não estou exagerando. A força de capilaridade que esse projeto tem, nós não temos em nenhum projeto privado que já aconteceu, que esteja acontecendo no território sul-mato-grossense. Você acha que se essa obra estivesse em operação, ou quando vier em operação, vai ajudar muito? A realidade vai ser outra, esse projeto da UFN3? Vai ajudar Três Lagoas, como nenhum outro projeto na história de Três Lagoas ajudou. A gente tem muito respeito pelas papeleiras, pelas indústrias produtoras de celulose. O ingresso do Eucalipto na cadeia produtiva de Três Lagoas, na base da economia de Três Lagoas, foi fantástico. A gente tem muito prazer de ter a Suzano sentada na cadeira de diretores da Associação Comercial. A gente tem muita satisfação disso. Somos defensores dessa matriz, mas nós sabemos que a capacidade de completar a cadeia produtiva do produto que a UFN3 tem, nenhum outro projeto a nível de Três Lagoas nunca teve. Então a gente sabe que a UFN3 vai chegar e de verdade ela vai arrastar 20, 15, 20 empresas no mesmo instante. Enquanto a UFN3 estiver sendo construída, nós vamos ter misturadoras sendo construídas na proximidade. Nós vamos ter empresas de produção de cosméticos, nutrição animal, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Porque, como eu te disse, nós não temos dúvida de que o mercado para o fertilizante produzido em Três Lagoas, ele está garantido. Ele está garantido. O problema é que a gente não consegue garantir para o investidor a matéria-prima para transformar gás natural em fertilizante. A gente fica torcendo, né, Fernando, para que o governo brasileiro, o próprio presidente já colocou a sua preocupação com essa falta de fertilizantes no Brasil, consiga uma solução para isso, tenha como prioridade a UFN3, porque a gente sabe da importância dessa fábrica não só para Três Lagoas, mas para o Estado e para o Brasil, né? Na hora que a UFN3 estiver pronta, nós vamos sofrer, Três Lagoas vai sofrer o mesmo boom econômico que sofreu em 90 anos, no final da década de 90, lá no Governo em São, quando a gente começou os primeiros passos da industrialização, o mesmo boom que nós sofremos de 2008 para frente, quando recebemos em Três Lagoas as duas maiores indústrias produtoras de celulose do mundo, tá? É o mesmo boom econômico que nós vamos receber quando a UFN3 estiver de pé e acontecer em Três Lagoas. A gente tem que brigar muito para isso. É por isso que é uma das bandeiras da aliança, não mais só da Associação Comercial, mas é uma das bandeiras da aliança de entidades. Nós vamos brigar muito para a UFN3 acontecer. Quem estiver do lado dessa briga, a gente está do lado. Que bom, maravilha, viu, Fernanda? A gente fica torcendo para que isso aconteça. Muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado.